E aí galera do YouTube beleza? Aqui é Vinicius Souza, Matheus Henrique, Igor... E aí cara, é o Tátio! Não, não para não, não para não, não para não, vai, 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 vai! Não, não, não para não, não para não, Tio, não para não, não para não sim, depois é só cortar, gente! Mas eu não tenho o programa para cortar o barulho, só tenho o programa... O Vitor tem. Eu tenho tesoura. O Vitor tem. Tesoura. Ela vai ficar aqui até amanhã apertando e apertando o botão. Por isso que eu tô... Para aí de novo. Só parar. E aí galera do YouTube Beleza que é Vinicius Souza, Matheus Henrique e... Aí eu vou mandar, mano. Pelo amor de Deus. E aí galera do YouTube Beleza, eu sou... A irmã do Tati. Calma, 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 calma. E aí galera, beleza. Esse é o Vinicius Souza. Não, volta a apresentação. Não, deixa eu parar, vai. Ai, viu? Não bate, mano. Vai logo. E aí galera... Eu quero que eu peguei de novo. Não, para lá. E aí galera do YouTube Beleza. Esse é o Igor Rodrigues. Eu sou o Matheus Henrique e esse aqui é o Vinicius Souza. Hoje a gente vai apresentar para vocês a música Lendas e Mistérios do Fred e Gustavo. Espero que vocês gostem. Vai. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Cinco, seis e... Parabéns! Não, isso é muito bom, cara Não dá Não dá Ele tá na mão forte Não tô esperando vocês E aí, galera do YouTube, beleza? Esse aqui é o Vinicius Souza Igor Rodrigues e eu sou o Matheus Henrique E hoje a gente vai apresentar pra vocês Uma música do Fred e Gustavo Lendas e Mistério Eu acho que vocês já conhecem, né? Então, espero que vocês gostem Um, dois, três e... Tá desafinado a minha cor Tá desafinado, mano Oi, galera do YouTube Tudo bem? Esse é o Igor Rodrigues Vinicius Souza E eu sou o Matheus Henrique É mesmo? Só sobrou isso, só pra ele Não, ele travou o nome dele O nome dele Não, não Continuando, continuando A gente vai apresentar pra vocês Lendas e Mistério Ah, vai colocar assim no março É, não, tá colocando É, não, tá colocando É, não, tá colocando Dá pra fazer bem que não Vamos ver se elas são elas Estarem aqui que vocês gostam Não, não Só assim pra terminar o vídeo Colou no meu trabalho Esperava que eu fiz back up também E aí, galera do YouTube, beleza? Esse aqui é o Igor Rodrigues Ai, desculpa, cara Porque não Desculpa, cara E aí, galera do YouTube Mano, pera Eu não sei o YouTube, beleza? Esse aqui é o Igor Rodrigues Vinicius Souza E eu sou o Matheus Henrique Hoje a gente vai apresentar pra vocês Lendas e Mistérios Uma música do Fred e Gustavo Eu acho que vocês já conhecem Então eu espero que vocês gostem É, dois, três E... Não, pera, pera, pera Velho, eu lembro de alguma coisa aí Eu lembro do Paraguai Matheus, tô apresentando Nossa, velho, você tá acostado agora Hoje é o último capítulo De fina estampa, gente Ai, pode falar Vai, liga aí Que eu vou apresentar Ui, ui, fina estampa Já tá ligado Já, então Aperta play, aperta play de novo Calma, ó Sério? E aí, galera do YouTube, beleza? E aí, galera do YouTube, beleza? E aí, galera do YouTube, beleza? Esse aqui é o Vinicius Souza Esse aqui é o Vinicius Souza Aperta de novo Esse aqui é o Igor Rodrigues Eu sou o Igor Rodrigues Aperta de novo E tá, gente, vai Aperta de celular, taca Você é quem que vai tocar pra vocês? Aperta de celular, taca Aperta de celular, taca Vai, vai, vai、 vai Vai, bora Nossa Agora, mano Vai, vai, bora Passa aí Desgraça k Ajuste gelada Vai Um Nossa, que encantador Sexy vai logo vai logo tem pique bonito tem o que? tem o que? piquei vai logo os caras da risada vou dar um beijo em vocês tá bom aqui ai galera do youtube beleza houve um imprevisto aqui como vocês podem ver a gente deu uma risadinha mas agora tá tudo ok nosso emocional está ok adequado muito bom esse é o Vinicius Souza e eu sou o Matheus Henrique e a gente vai cantar Lembros e Mistérios do Fred Gustavo 1, 2, 3 e... o cara tá louco também pausa, pausa peraí, peraí, peraí eu não topo mais aqui não, não, chega ah tá bom então vai oh peraí, não eu tenho alguma concorrência não vai, então vai tá desafinada, o que tá ouvindo? depois edita mais de um minuto de making of e na outro vídeo aperta play de novo ai e ai galera do youtube beleza? esse aqui é o Igor Rodrigues esse é o Vinicius Souza e eu sou o Matheus Henrique a gente vai apresentar hoje pra vocês a música Lendas e Mistérios do Fred Gustavo espero que vocês gostem 1, 2, 3 e... o Short e o Gui Música 2, 3 e... 3 e... 3 e... 3 e... 4 e... diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos braços Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era um amor vencedor, eles guardavam um segredo As sete chaves em seu coração Eu ouvi duas preces daquele jovem casal Resolveu lá no céu e mandaram mais vivo o sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A rua cheia no céu Pra ir no... Ah, Manu!